Eu sou o Ricardo Albuquerque, falando pelo SafeSource, e a gente vai falar agora sobre o LinkingLion, que é um agente que está acessando os nodes Bitcoin e provavelmente está tentando ligar a carteira Bitcoin a um IP específico. Vamos entender qual é o problema disso daqui e como você pode resolver esse tipo de problema. Essa notícia foi sugerida por Só Rouba e Não Faz, Lord Miller e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o desenvolvedor do Bitcoin, que é o B10C, emitiu um alerta de uma atitude suspeita de uma empresa na rede digital. De acordo com a análise dele, essa entidade estranha tenta vincular transações de Bitcoins a IPs. Transação de Bitcoin quer dizer a carteira. Onde é que está cada carteira em cada IP? Por que isso é sério? Lembra, a grande privacidade que o Bitcoin te oferece é que você tem uma carteira, mas você não sabe de quem é aquela carteira. Aquela carteira não está ligada ao seu nome, não tem nenhum registro ligando ela ao seu nome. Mas se por um acaso você está com um nodo na sua máquina, sua carteira está nesse nodo, e ele consegue fazer essa ligação, saber que aquele IP surgiu daquela máquina, aquela transação surgiu daquele IP, lembra, com o IP o governo pode, por exemplo, exigir ao prestador seu de internet, informar qual computador que tem aquele IP naquele momento, então ele consegue chegar na sua casa, ele consegue saber exatamente quem é o dono daquela carteira do Bitcoin. Então isso é uma coisa séria sim. Vamos aqui exatamente ao aviso que foi feito pelo Bitcoin Developer, o B10C, falando sobre justamente o LinkinLion, que é essa entidade que está fazendo essa ligação de transações Bitcoin com o IP. Bom, como é que ele está fazendo isso? Antes de mais nada, esse tipo de coisa não é novo, isso já existe, já aconteceram várias vezes na rede entidades fazendo esse tipo de avaliação, tentando ligar o IP à carteira. Isso acontece mesmo, e existiu até uma época um erro no Bitcoin, que permitia com muita facilidade você saber se uma determinada carteira era de um nodo. Não sei se vocês sabem, eu cheguei a fazer aqui uma lista, aqui nesse canal, a lista CVS do Bitcoin, em que eu analisei cada uma das falhas que já aconteceu na história do Bitcoin, como é que foi a falha, o que aconteceu, quais foram as consequências. Eu falo aqui do bug da inflação de 2010, que foi o primeiro, foi o pior bug da época do Bitcoin, mas foi corrigido, coisa e tal. Enfim, tem vários erros aqui, e um desses era justamente a seguinte situação. Se você mandasse uma transação errada para um nodo, que o endereço fosse naquele nodo, ele não propagava aquela transação. Porque como a carteira estava naquele nodo, ele sabia que aquela transação estava errada, então ele não propagava ela. Só que isso é um problema, porque daí você consegue medir, saber se um nodo está com uma carteira. Você manda uma transação errada para ele, ele recusa aquela transação, opa, eu sei que a carteira está ali. Então, isso foi um dos problemas apontados, mas tem outras formas de você identificar essa mesma fragilidade. Na época que eles corrigiram esse problema, pararam de ter esse problema, o nodo que tem a carteira responde da mesma forma que o nodo que não tem a carteira, mas, de qualquer forma, você consegue saber se uma carteira está de um nodo da seguinte forma. Quando acontece uma transação, quando você faz uma transação no Bitcoin, ela começa no seu nodo. Evidentemente, você começou aquela transação, você mandou dinheiro para alguém, então o seu nodo é que começa a espalhar essa transação. Então, você tem essa ligação dessa carteira com esse nodo. Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês aqui. Isso daqui é o meu nodo Bitcoin rodando aqui na minha máquina. Esse é um nodo de exemplo que eu tenho aqui, eu só rodo ele de exemplo mesmo. E você pode ver aqui que ele entra e faz conexão com vários outros nodos próximos ao meu, né? Ele escolhe aqui alguns... aqui, ó. Fiz uma nova conexão com um nodo em algum lugar aqui e eu consigo fazer full relay aqui. Outra conexão que eu consegui fazer. Enfim, ele consegue fazer um monte de conexões e coisa e tal. Então, cada nodo Bitcoin que você começa a rodar, ele procura 10 outros nodos na proximidade aqui e entra em conexão com esses nodos. E é assim que o seu nodo fala com todos os demais nodos na rede, né? Como é que esse nodo do Linkin Lion estava fazendo? Ele é um nodo falsificado. Então, embora ele implemente o algoritmo do Bitcoin, ele não é um nodo do Bitcoin especificamente. Mas daí ele estava fazendo justamente essas tentativas de mapear, de falar com o seu nodo e tentar fazer interações com o seu nodo Então, você pode perceber, quando o seu nodo avisa para ele que saiu uma transação nova do endereço tal, como ele sabe, ele tem a vista de outros nodos, ninguém ainda tem aquela transação, o seu nodo foi o primeiro que fez aquela transação, então ele fica sabendo que essa transação veio do seu nodo e, portanto, aquela carteira que está referenciada ali, ela vem do seu nodo, né? Então, isso é uma maneira, realmente, não tem como evitar, isso é devido à própria estrutura do Bitcoin, você pode ligar um nodo dessa forma, né? Mas veja, não é perfeito também. Por quê? Porque essa entidade, ela está conectando de vários outros nodos. Pode ser que o seu nodo tenha recebido aquela carteira de outra pessoa e, na verdade, nenhum dos nodos que aquela entidade está varrendo naquele momento ainda não recebeu essa transação e o seu nodo foi o primeiro que teve essa transação. Então, não é um método perfeito, mas com o tempo, eles conseguem fazer estatisticamente, até vendo a duração da coisa, ele consegue ver exatamente o que que, é, como é que, de onde é que está vindo cada IP com cada transação, né? Então, isso é um problema conhecido da rede Bitcoin, é algo que realmente pode ser feito, né? Ninguém sabe o que é esse Linkin Lion, essa entidade que está fazendo esse mapeamento, pode ser o governo americano, pode ser um grupo de hackers, pode ser qualquer coisa, na verdade, não tem como evitar. Esse tipo de ação está dentro do padrão do Bitcoin. O máximo que você poderia fazer é identificar esses IPs que estão sendo usados por essa entidade e bloquear esses IPs no seu nodo Bitcoin. Mas isso é uma coisa complicada, porque bloquear IP é aquele negócio, né? Mais dia, menos dia, o IP, ele, o cara pode trocar o IP e pronto, né? O seu bloqueio não serviu de nada. Ao contrário, você queimou um IP, se amanhã esse IP for usado por um nodo legítimo, ele não consegue falar com o seu nodo. Então, você pode começar a ter problemas de comunicação com a rede, porque você bloqueou um monte de IP. Isso é um problema nesse tipo de situação, né? Bom, o que que o pessoal consegue fazer para resolver esse problema, né? E ele fala aqui sobre o tempo que está fazendo isso e diz quem é que pode ser esse tipo de entidade que está fazendo essa tentativa de identificação das coisas. Mas, no final das contas, qual que é a solução disso? A gente já falou sobre isso, inclusive, em alguns desses bugs aqui. Eu não lembro qual deles especificamente que foi que tinha esse problema. Mas a questão toda é exatamente o seguinte. Você, quando você tem uma carteira com um valor considerável em Bitcoin, você nunca abre ela num nodo como esse meu nodo aqui, né? Esse meu nodo aqui tem uma merrequinha só. Não tem nada de valor. Eu só uso ele mesmo para testar, então não tem problema ele ficar aberto para o mundo todo, né? Essas aqui são as mensagens que ele está recebendo, tá vendo? E essa interface aqui é a interface DOIS dele, né? É a interface que eu consigo ver o que ele está fazendo por trás na comunicação. Ele tem uma outra interface também, que é aquela interface da janelinha. Vocês já devem ter visto, quer ver? Eu vou fechar essa coisa aqui. Eu não consigo manter as duas abertas ao mesmo tempo, tá? Ou eu mantenho essa versão, que é a versão DOIS, que é o Bitcoin D, ou eu mantenho a versão GAI, que é a versão gráfica bonitinha. Mas é a mesma coisa, é o mesmo nodo, é a mesma funcionalidade, é o mesmo Bitcoin que está guardado ali. Eu vou fechar aqui agora e vou abrir. Olha só, essa aqui é a interface gráfica do meu nodo que eu tenho de teste aqui, né? Então aqui tem o valor de Bitcoin que eu tenho, 0.00069936 Bitcoin. Algumas transações que eu fiz aqui, coisa e tal. Aqui eu posso mandar Bitcoin, eu posso receber Bitcoin. Bitcoin, mas basicamente essa daqui é o meu nodo, aqui a parte gráfica. É a mesma coisa que a parte DOS, só que a gente consegue ver ele estabelecendo conexões com outros nodos e coisa e tal. Esse nodo aqui está fazendo a mesma coisa, está abrindo conexão com outros 10 nodos na internet. A gente só não vê, porque ele está fazendo isso lá no background, né? Então, essa é a situação. Como é que você faz quando você tem uma quantidade grande de dinheiro? Você nunca coloca num nodo só. Você coloca num nodo que aponta para outro nodo. Quando você instala um nodo Bitcoin, você pode fazer esse nodo single relay. Ou seja, aquele nodo só vai falar com outro nodo específico, que também vai ser seu. Então você vai botar um segundo nodo, que é um nodo que tem um endereço meio... Que não tem carteira, que não tem valor grande ali. Se ele for atacado, não tem grandes problemas para você. Mas ele é o nodo de relay do seu nodo principal em que você realmente tem dinheiro. Todos os mineradores fazem isso. Os mineradores nunca colocam um nodo que faz a mineração. Vocês sabem, esse nodo aqui pode ser usado para mineração. Na verdade, esse daqui não. É o DOS que é usado para mineração. Mas é a mesma coisa. Ele pode ser usado para mineração. Todo nodo Bitcoin pode ser usado para mineração. Agora, você nunca vai deixar esse nodo da mineração ligado direto na rede. Por quê? Porque você tem o risco de ser atacado por outras pessoas. Então você bota esse relay num outro nodo, que é seu, de preferência, num outro IP diferente. Num lugar diferente, com um túnel VPN para ele. E dali ele sai para o resto da rede do Bitcoin. Então você continua usando o seu nodo normalmente. Por quê? Porque ele vai estar comunicando com aquele seu outro nodo. Passando as informações, atualizando informações. Mas, ao mesmo tempo, o seu nodo, que é o principal, que tem o valor ali, não está exposto na internet. O governo não consegue saber aonde ele está especificamente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.